Lá vem essa cachorra mostrada Ela parece uma cachorrinha, andando com esse decote Anda mostrando a bundinha, isso pra mim nem é sorte O nariz empinadinho, pena que ele é enorme É mimado e a mostradinha, essa cachorra lá te morde Tem um iPhone, só roupa cara Meu perfume é caro, salto é caro, unha foi cara Tu é uma cachorra, au, au, da patinha, deita e rola Eu não sou cachorra, au, au, tu é feia e invejosa Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Eu sou muito legal, quando tu vê que eu passo Só sabe falar mal Tu é uma cachorra, au, au, da patinha, deita e rola É feio visual, eu nunca tive inveja Tu nunca foi legal, quando eu vejo que tu passa Fecho logo o portão Vocês também acham que isso é inveja? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve pra não perder a próxima paródia E aí E aí E aí E aí E aí